Olá, meus amigos! Hoje temos uma convidada muito especial no canal. O nome dela é Anna Schurman, ela é modelo e cantora. E nós vamos ver uma música dela no final do vídeo. É uma honra tê-la no canal, porque ela fala vários idiomas. E se você pudesse refletir e ler o seu momento, eu encontrei o equilíbrio da canção. Eu escrevi Wish Me Luck quando eu estava em Sardegna. Eu me lembro de ter me colocado na sábia e de ter sentido a bruxar. E aquela sensação me fez pensar em uma relação. E toda noite, sou uma garibu, catarou, stay in the world. Mede, paz, indi, sahib, pa, tchau, meli, kagaia, love forever singlehead. Vai ser muito legal ter dicas dela, conta um pouco também da sua história. E ter dicas de pessoas como você, que, por exemplo, eu sempre digo isso. Quem sabe aprender idiomas tem uma, basicamente, um background. Tem uma sabedoria que é muito importante para quem quer aprender idiomas. Então, vai ser muito legal ter dicas, os seus insights sobre aprendizado de idiomas. E conta também um pouco da sua motivação por trás e tudo mais. Então, without further ado, bem-vinda! Olá para todo mundo do canal. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu quero agradecer o Gabriel pela oportunidade. Que é uma honra para mim poder dividir com vocês um pouco da minha história. E também dividir um pouco de dicas, que eu acho que é muito importante. Como nós dois falando aqui, a gente pode passar para vocês muitas coisas. Porque eu recebo muita mensagem do pessoal perguntando, falar melhor. E por que, às vezes, é tão difícil, né? Então, a gente tem que quebrar isso aí, explicar de uma maneira mais tranquila para o pessoal. A gente consegue chegar lá, né? Então, meu nome é Ana Schurman. Eu sou de Florianópolis, de uma ilha no sul do Brasil, que eu amo muito. E, a partir de lá, eu sinto uma pessoa muito curiosa. Eu acho que tem que colocar esse ponto. Porque eu sou um pouco hiperativa e eu adoro. Eu sou curiosa para aprender as coisas. Adoro aprender muitas coisas, assim. E as línguas é um hobby que eu tenho desde criança. Eu lembro, a minha primeira língua foi o inglês, né? Que eu estudei na escola lá. E eu lembro, assim, eu olhando os filmes e vendo as pessoas falando bem enrolado. E eu falava assim, meu Deus, que coisa difícil. Será que eu vou conseguir um dia falar assim? E hoje, olha só, hoje eu estou aqui. Eu entendo tudo. E a semana passada teve um projeto para aprender o inglês britânico. E para, talvez, entrar num filme. Então, é uma coisa, assim, para mim, que é surreal. Porque eu ali, criança, querendo falar. E hoje em dia a gente tem isso. Então, comecei com o inglês. Levei uns quatro anos na escola para falar o inglês. E logo com 13 anos de idade, eu fui para fora. Eu assinei um contrato com Nova York para ser modelo. E logo lá eu passei a aprender, assim, como as pessoas falavam na rua. O jeito de falar, a mania de falar. E para eu me incorporar, assim, no país, na cultura, para ter amigos. Quanto melhor você fala e quanto mais você arrisca também. Outra dica que eu dou para vocês. Não tenham vergonha. Vai lá. Chega. Fala. Porque a pessoa vai querer te corrigir. Se a pessoa gosta de ti, quer ser teu amigo. Vai até adorar que você é brasileiro. Ou que você tem coisas diferentes para passar para aquele país, né? Então, não tenha vergonha. É a primeira dica que eu dou. E sempre tenha um amigo ou alguém para falar com. Não tente sozinho. Porque, assim, sozinho a gente vai aprender gramática. A gente vai aprender muitas regras, né? A gente vai aprender o racional. Só que a gente precisa muito do criativo. Brincar com alguém. Falar com alguém. Nem que seja um filme falando com um filme. E nunca deixando dublado. Não tenta dublado. Dublado é o pior. Dublado é o pior. Não, não. A língua que você quiser falar, você precisa colocar na sua cabeça que é assim, gente. É como se fosse uma sobrevivência. Você está olhando desde criança e está ali observando sua mãe e seu pai falando. É porque você tem um ouvido bom e você conseguiu falar a língua deles, né? Que é uma língua... Por que eu falo tanto a palavra sobrevivência? Porque o ser humano, ele chegou num ponto que ele teve que falar, emitir um som, para se expressar melhor, né? Para interagir melhor numa sociedade. Então, o que aconteceu comigo, ao longo dos tempos, eu fui parar em vários países e fui aprendendo muitas línguas sozinha, comprando livros de gramática e tentando entender o que as pessoas estavam falando para eu me adaptar melhor, né? Me incorporar melhor naquela sociedade. O que ajuda. Quando vocês falam o idioma do local, nem que seja um oi para uma pessoa que é... Sabe, que é de... Por exemplo, agora eu estou aprendendo chinês. Ah, eu falo um oi em chinês, eu falo qualquer coisa para os meus amigos em chinês e eles já ficam todos orgulhosos. Porque gostam, assim, né? Da gente estar querendo aprender. E é uma coisa tão legal. Mas, enfim. Essa dica que eu dou do filme é muito importante. Primeiro, começa lá, na língua normal e coloca a legenda em português. Aí você vai começando assim. Aí tu... Ah, o que o cara está falando? Ah, tá bom. Está lendo ali a legenda em português. Tá. Isso vai estimular teu cérebro. Está lendo e está olhando e vendo a ação que está acontecendo. Porque o filme é muito legal, porque nos filmes a gente pega o acento, a gente pega o jeito de falar, a gente pega o que que ele... como é que é também a cultura, né? A gente aprende bastante. Daí, depois que você chegou num nível mais avançado, tira a legenda e põe a legenda na língua que quer aprender. Isso é outra dica que eu dou, porque é importante. Por exemplo, no inglês, coloca a legenda em inglês e depois tenta tirar a legenda. Mas se o filme estiver muito baixo, coloca com legenda também. Voltando para o que... para a minha vida, como eu trabalhava e viajava muito, eu tinha que ir para vários países. Então, eu morei na França dois meses e eu lembro que as horas que eu tinha vagas, assim, eu pegava, comprava o livro de gramática, estudava o racional e aí testava na rua. Eu fazia o teste de... eu falava, agora eu vou testar tudo que eu aprendi racionalmente. Então, outra dica que eu dou para vocês. Precisa sim, você pode aprender sozinho sim, só que você tem que ter o lado racional e o lado criativo. Por quê? Porque você vai precisar. Não adianta só você imitar o que a outra pessoa está falando ali, que é uma pessoa nativa. E depois você pensar, ah tá, mas o que é aquilo ali? O que aquela sentença significa? É, não sabe nem o que foi, né, o que foi dito. Né, e aquela palavra, exato. Então, aí o que aconteceu? Eu fui parar em Paris, então esses dois meses eu pratiquei o francês e como eu estava já te falando, que a conexão tinha caído antes, os franceses, eles muitas vezes tentavam falar inglês comigo porque eu não falava bem. Então, outra dica que eu dou, seja persistente, persistente nos seus estudos e persistente também, a falar com as pessoas. É, porque se a pessoa vai falar inglês contigo, não, 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 fãsse, fãsse, fala assim, sabe? Até você pegar e a pessoa se acostumar, porque tem pessoas que às vezes ficam bravas e tem outras que são muito receptivas. Eu não sei se tu falas farsi, eu tenho um professor iraniano de carro. Então, e qualquer palavra que eu tento aprender com eles, eles são muito receptivos, muito solísticos, assim, muito, pra querer falar, sabe? Eles amam que a gente tá querendo aprender e tem outras línguas que às vezes são... Então, depende da pessoa, depende de tudo, né? Mas ser persistente, né? Então, aí depois eu fui pra Valência. Em Valência eu peguei esse espanhol, mas... Porque uma parte da minha família, ela veio do Uruguai. Então, tenho ali, eu sou descendente de alemão e de italiano, né? Mas uma parte da minha família, eu sempre escutava falando o espanhol uruguaio e o espanhol argentino, né? Porque eu também morei com muitas colegas de quarto, isso é importante lembrar na minha vida, todos os países que eu tava, eu morava com colegas de quarto de países diferentes e elas queriam me ensinar, até russo, só que russo eu não falo. E eu pegava e eu queria aprender mesmo, sabe? Porque eu falava, meu Deus, quanto conhecimento tem aqui que a gente não pode jogar fora, né? Eu sou muito curiosa, como eu falei no começo. Curiosidade. Uma pessoa desde criança, muito curiosa. Então, o espanhol, quando eu cheguei na Espanha, eu senti essa diferença, assim, do espanhol latino, né? Eu, até hoje, eu acho muito bonito o colombiano, porque eu tenho uma amiga colombiana e ela fala tão bonito. É o melhor sotaque. Eu falo, ah, eu queria falar o sotaque colombiano. E aí, em Valência, eu aprendi o espanhol falando mesmo na rua, falando mesmo com as pessoas, até porque eu acho muito parecido com o português, porém, eu tive que adaptar com o sotaque. Outra dica que eu dou é, se vocês quiserem começar, por exemplo, uma pessoa sonha em ser poliglota, né? Comece, analise a sua língua materna, a sua língua materna é português. Então, as línguas mais fáceis serão as derivadas do latim, né? Porque são derivadas do latim. Então, seria o francês, o italiano, o espanhol. Essa é outra dica que eu dou. Teste, vê se você gosta. Aí, depois, por exemplo, as línguas mais difíceis, talvez para quem fala português ou inglês, você vai ver depois, se você aprender, que é muito parecido com o alemão. E o alemão é pesado, forte, também tem aquela coisa da pronúncia que... A gramática também, os casos gramaticais também, é um pouco mais complexo. Mas... Depois que eu masterizei, vamos dizendo assim, né? Essa palavra que não existe, masterizei as línguas latinas, eu tô aqui na Itália agora. Então, na Itália, por exemplo, o italiano eu sempre tive muito medo. Não sei se alguém é parecido comigo, mas eu vou dizer o que eu senti, assim. Depois de ter aprendido espanhol em Valência, eu senti medo de aprender italiano. Até porque o meu vô escreve livros em italiano. Meu vô, ele estuda muito e ele tem descendência italiana. Então, era a obrigação da família falar italiano. E eu sempre tive um pouco de medo de ser parecido com espanhol. E até hoje, eu misturo um pouco o italiano com o espanhol. E agora que eu tô quebrando de vez, falando jo. Quando eu falo agora, em vez de yo, yo estoy. Não, yo estoy aquí, que tengo que hacer las cosas. Eu mentalizo no meu cérebro que aquele... Aquela é o jeito, a maneira de qual eu tenho que falar o espanhol. E quando eu troco pro italiano, porque às vezes tem vezes que a gente tá sentando numa mesa com várias pessoas que têm descendências ou que falam outras línguas e querem falar aquela língua. Então, tem que trocar rápido, né? E pra trocar rápido, a gente tem que ter na cabeça igual números matemáticos, assim, pra fazer um cálculo, né? Ah, vamos pensar brincando. O que que o italiano é? Ah, o italiano é forte, pesado. Vem da mandíbula aqui, solta. E noi parliamo così. Tutti, terni. A sua consideração sobre curiosidade, sobre brincadeira, eu abordei esses exatos temas na semana Master Languages que eu fiz recentemente, que é um elemento tão importante do aprendizado. Tem uma teoria, basicamente, do linguista chamado Stephen Krashen, que é um cara muito bacana, muito inteligente e respeitado nos línguas. E ele fala sobre o filtro afetivo, que é um filtro que, tipo, se você tiver ansiedade, se você tiver baixa autoestima, esses elementos negativos vão filtrar, vão barrar o conhecimento de entrar na sua cabeça. Com certeza. Se você tiver alta ansiedade, se você tiver baixa estima, quer dizer, para remover o filtro, se você tiver, assim, como você falou, se você tiver uma curiosidade, se você estiver brincando com o idioma, o filtro afetivo baixa e você absorve material. Então, isso é uma... E o engraçado é que você, porque você é uma pessoa inteligente, você sacou isso, quer dizer, você descobriu isso na prática em si. O que você acha muito legal? Quer dizer, você aprendeu idiomas, você aprendeu como aprender sozinha, porque eu acho que ninguém te contou isso. Alguém te contou isso no passado? Não. Ah, tem que brincar com o idioma. Então, você descobriu como experiência própria que isso é importante no aprendizado de idiomas. Não, e até porque eu acredito, assim, que tudo foi indo de uma forma... Ninguém me pressionou para fazer isso. Não era uma coisa, assim, que... O meu trabalho é moda. Eu ganho dinheiro com a moda. Então, não é que a língua era uma coisa que as pessoas me pressionavam, assim, você tem que aprender, porque você tem que trabalhar com isso. Não, e geralmente, sim, eu tive que aprender, porque eu trabalho com pessoas que falam várias línguas. Então, se eu converso com elas naquela língua, eu me adapto melhor. Porém, eu queria falar uma coisa que eu achei interessante que tu mencionaste, sobre a autoestima, a ansiedade, a baixa autoestima. Muitas vezes na vida, a gente pode passar para as pessoas que estão assistindo aqui, ter uma queda de energia, ou ter muita ansiedade, pessoas muito ansiosas, tá? Na verdade, vamos especificar as pessoas ansiosas. As pessoas ansiosas, elas têm IPSPs, né? É uma sinapse do cérebro que dispara muito, muito rápido. Agora a gente está falando um pouco de neurociência. Mas por que eu quero chegar lá? Porque essas pessoas, elas têm a necessidade de fazer alguma coisa. Elas são hiperativas, elas não podem tomar café, elas não podem tomar uma coca que elas não vão dormir. O posto de uma pessoa. Então, o posto de uma pessoa que tem, né? Que é um pouco mais... Então, podem existir, eu não sou professora, mas acredito que deve existir um tipo de estudo para pessoas de diferentes tipos. Porque, por exemplo, o ansioso... Aconteceu isso comigo, eu sou ansiosa. O que que eu decidi fazer na minha vida? Você tem tanta energia, mas tanta energia, que ou você usa essa energia para um lado ruim ou para um lado bom. O que que eu digo com isso? Você pode ficar ali sentado, sem fazer nada, ou tomar nenhum rumo na sua vida, ou você pode decidir pegar toda essa energia que você tem e focar numa coisa, no caso, as línguas, e ir a fundo naquilo. Só que prestando atenção, já as pessoas que têm um pouco de autoestima baixa, às vezes, eu não sei, eu não estou determinando, tem vários tipos de pessoas, né? Mas, às vezes, elas podem, por exemplo, focar lentamente numa língua, né? Irem aprendendo passo a passo ali, até elas chegarem e elas vão saber gramaticamente muito bem. E uma pessoa ansiosa está lá, falando com todo mundo e está fazendo tudo, mas o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, os cérebros são diferentes, mas a gente pode chegar lá do mesmo jeito e é só saber focar a sua energia para essa coisa positiva. Então, vamos dizer, se uma pessoa trabalha todo dia, muito tempo, muito tempo, ela não tem tempo para trabalhar as línguas. Cinco minutos num aplicativo ou, olha, por exemplo, você está no banho, o shampoo, né? Olha o rótulo do shampoo, vai ter alguma palavra que vai ser diferente que você pode aprender. Vai ter alguma palavra ali ou em alemão, francês, ou em inglês, sei lá. Se você for pensar assim, tem muitas coisas que a gente tem que olhar para o nosso ambiente, dependente de qual ambiente que nós vivemos, porque cada um tem seu conhecimento baseado e isso é o que nos faz seres humanos, né? Porque, por exemplo, você tem um conhecimento incrível e que você pode passar para mim que eu não tenho e eu tenho um conhecimento que eu posso passar para você. Então, todas as pessoas que estão aprendendo línguas, se elas olharem para esse lado, assim, também, de deixar o sério para assim, ó, tá, eu não estou aqui, eu não quero falar mil línguas, vamos começar do zero, vamos focar numa coisa, numa energia boa, sem pressão, vamos brincar, vamos falar para o espelho, de repente vamos ver um filme ou vamos escutar uma música que é o que eu falo para todo mundo. Desde criança eu escuto música no carro, em tudo quanto é lugar e de tudo quanto é cantor. Eu até botei uma playlist no Spotify que tá cheio de música de língua diferente. Por quê? Porque se eu aprender brincando, você tá escutando a música ou a outra língua e tá lá dançando ou tá lá escutando, sei lá, e tá gostando do que o cantor tá falando. Mas, de certa forma, você tá aprendendo. Porque, como eu falei, desde criança, nós somos adaptados a escutar o ambiente e a sobreviver através do que, na nossa sociedade, a emissão do som é muito importante, né? E a gente tá olhando tudo. Já falei demais, vamos terminar. Olha, é um grande prazer. Eu vou deixar um trechinho das suas músicas, porque é muito legal também ver sua voz cantando, que é muito bacana. Uma honra ter você no canal. É um prazer tê-la novamente também. E as suas dicas são muito valiosas. Oxê, muito obrigada. É. Essa voz has been here até a próxima. Amém!